A loja Cláudia e Eduarda Minha página de equipe vaquejada Tem que respeitar Paredão Carvalho e Thiago Bonta Paredão de brinquedos Minha página music show JL Fonts Chama no piseiro Minhas amigas Angélica e Ângela Minha senhora Bom dia Aquela musical invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Arthur é famoso Só dois papinhos de Augustin Arrasta ela pro cantinho Sou religado massim Pra mão de alemãozinho Bracha pra mim Bom dia Aquela musical invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Arthur é famoso Só dois papinhos de Augustin Arrasta ela pro cantinho Sou religado massim Pra mão de alemãozinho Bracha pra mim Oi, me faz também Eu que por mais que eu ode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com o meu travesseiro Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com o meu travesseiro Alô, Jornil do Paredão de Qualidade Danão Peixota do Grave Bom, bem Aquela musical invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Arthur é famoso Só dois papinhos de Augustin Arrasta ela pro cantinho Sou religado massim Pra mão de alemãozinho Deixa pra mim, bom, bem Aquela musical invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Arthur é famoso Só dois papinhos de Augustin Arrasta ela pro cantinho Sou religado massim Pra mão de alemãozinho Deixa pra mim Oi, me faz também E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com o meu travesseiro Me faz também E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com o meu travesseiro E certo o Diniz E o repertório novo Cê vem promocional Resenha dos zagueiros E a página tops musicais Vamo junto Bora, Matheus do Paredão, meu patrão Jamilson do Paredão Bero do Paredão Paralelo do Grave Peijota do Grave Peijota do Paredão